O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o acesso aos recursos genéticos utilizados em pesquisas científicas. A ideia é organizar melhor, por exemplo, a produção de remédios com recursos das florestas nacionais. Com as novas regras, o governo quer incentivar a atividade de pesquisa, valorizar o conhecimento de comunidades tradicionais como extrativistas, indígenas e quilombolas e promover a indústria que utiliza recursos biológicos como matéria-prima. Essa legislação que está sendo proposta, essa nova lei, ela vai estimular e facilitar a pesquisa nacional, o que é fundamental, vai evitar a biopirataria, que é o pior dos mundos, a coisa de sair escondido, vai permitir regularizar a situação atual da pesquisa e, por fim, vai permitir aproveitar melhor o patrimônio genético brasileiro de interesse econômico, de interesse social, de interesse estratégico, geopolítico e geopolítico. Os pesquisadores não vão precisar pagar para desenvolver estudos sobre elementos da biodiversidade brasileira, como algas, micro-organismos, plantas e animais. A repartição de benefícios será feita sobre o produto que for criado a partir da pesquisa e será de 1% da receita líquida. Para iniciar uma pesquisa, vai bastar uma autodeclaração do pesquisador. Quando o conhecimento de uma comunidade tradicional se transformar em produto, a comunidade vai receber por isso. O registro de patente será feito com o produto acabado e não mais no início da pesquisa como ocorre hoje. Nós estamos flexibilizando, se eu posso usar a expressão, facilitando a pesquisa, o incentivo, dizendo que o pesquisador, particularmente o brasileiro, os estrangeiros são poucos nisso, viu, do ponto de vista oficial. O brasileiro deve pesquisar para gerar conhecimento, como o ministro Campolina fala. A pesquisa gera conhecimento, o Brasil precisa ter conhecimento na biodiversidade. A legislação atual sobre pesquisa e aproveitamento dos recursos da biodiversidade brasileira está regulada por uma medida provisória de 2001 que, segundo o governo, cria barreiras para a pesquisa e não é eficiente na repartição dos benefícios. O projeto, com as novas regras, é fruto de um trabalho de três anos que envolveu técnicos de vários órgãos, como os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós não teremos futuro em termos de desenvolvimento econômico, social, se nós não fizermos um forte investimento em educação, ciência e tecnologia. Nós temos que identificar as grandes fronteiras contemporâneas e toda a área do patrimônio genético brasileiro é uma vantagem que esse país tem e nós não podemos perder essa oportunidade.